Deputados, membros do Executivo, responsáveis do sistema da ONU em Angola, corpo diplomático, entidades religiosas e representantes da sociedade civil marcaram presença no Palácio dos Congressos num ato que contou com a presença de cerca de 500 crianças. Muitos adultos esquecem-se que também foram crianças e precisaram de cuidados de carinho, afeto e proteção dos nossos pais. Não queremos mais crianças desemparadas ou fora da escola. Nós também não queremos crianças violentadas na própria família e nos próprios bairros. Queremos que todas as crianças de Cabinda ao Cunene e do Mar ao Leste tenha uma maior esperança de vida ao nascer com o acesso aos cuidados de saúde, ao registro após o nascimento, às creches, aos jardins infantis, às escolas, os livros, os campos desportivos, os espaços de lazer e queremos mais brinquedos. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República referiu que neste momento diminuiu os índices de mortalidade materna infantil e verificou-se uma redução significativa das enfermidades infantis curáveis desde 2002. Um aspecto que o presente fórum não deve descurar, prende-se com a necessidade de se cuidar cada vez mais da formação educacional das nossas crianças, a fim de que possam vir a ser cidadãos úteis, capazes de participar ativamente na vida das comunidades em que se inserem. A realização deste sexto fórum é mais um contributo para a proteção e valorização da criança angolana, bem como a implementação dos 11 compromissos para com a criança. O Estado angolano tem se mostrado firmemente engajado na implementação de várias ações que concorrem para o reforço da proteção social, prevenção, combate à violência, o que se está a refletir no aumento da cota orçamental direcionada para os projetos e programas que garantem o bem-estar social, físico, psíquico da criança em Angola. Temas como a importância do registro de nascimento da criança e o papel do julgado de menores na realização da justiça juvenil foram abordados na sala número 2 do Palácio dos Congressos.